Você já deve ter recebido e-mail, mensagem no celular, nos aplicativos ou nas redes sociais, coisas do tipo, mega desconto, promoção, renove seu cadastro no banco, clique aqui para ganhar passagem de graça, carteira nacional de habilitação sem pagar. É para desconfiar, mas ainda tem gente que cai nesse tipo de golpe. Hoje, como fugir das fraudes online? Sobre esse tema, Cidadania conversa com Igor Brito, advogado do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado, Paulo. Qual a visão geral? Você tem um quantitativo de quantos estão nessas fraudes? Quantas pessoas são envolvidas aqui no Brasil? Existe essa estatística? Esse dado é muito difícil de calcular, porque muitas pessoas, não só nesses problemas específicos, mas em todos os problemas que consumidores sofrem, não são todas as pessoas que reclamam e denunciam. O brasileiro ainda é um tipo de cidadão que reclama pouco, protesta pouco pelos seus direitos, então reclama pouco. Os índices, os melhores índices que poderiam existir, são índices que se somariam às ações judiciais promovidas por consumidores, às reclamações nos PROCONs, às reclamações em sites especializados de reclamações, os próprios poderes públicos possuem alguns, mas existem alguns privados também. A soma disso tudo é que poderia representar um bom indicador. Mas ainda assim com falhas, porque as pessoas acabam deixando para lá quando o seu prejuízo às vezes é pequeno ou não acreditam na solução. Bom, dessas fraudes online, quais você destacaria como as que são numericamente mais frequentes? As que estão relacionadas a compras, especialmente agora, esse é um momento, é uma época... Final de ano. De final de ano, que é relevante tratar disso. Nós tivemos também, nas datas de Black Friday, que são datas agora que as pessoas estão acostumadas a esperar para fazer compras mais baratas, nesses momentos de compras de finais de ano, nesses momentos de datas comemorativas, datas especializadas de compras mais baratas, são períodos em que os consumidores são atraídos com maior facilidade para essas práticas de golpe, né? Comprar de lojas virtuais que não existem, acessam sites de compras que na verdade são destelionatários, acabam entregando dados de seus cartões de crédito. Esses são os tipos mais graves, né? Esses são os tipos mais comuns e que acabam sujeitando as pessoas aos maiores prejuízos. Ok. No início você falou que talvez as estatísticas não sejam possíveis, porque muita gente nem chega a reclamar. Muita gente é vítima da fraude e deixa para lá. A gente tem uma arte aqui que fala do que, uma estatística relativa ao ano de 2016, do que, do quantitativo de compras online no ano de 2016. 50, foram movimentados, 53,4 bilhões de reais. Aqui, eu acho talvez um pouco exagerado, mas 38,2, quase 40% da população teria comprado online, não sei nem como avaliar isso. Mas, com relação ao faturamento, que aí acho que dá para a gente acreditar, houve, com relação ao ano de 2015, um crescimento de 11,5% em relação ao faturamento do ano anterior e 12,1% mais, ocorreram mais números de pedidos, compras online. Bom, isso aí, enfim, a tendência é cada vez mais aumentar o e-commerce, mas existem determinados alertas para que o consumidor não seja atingido por esse tipo de fraude. Vocês, no IDEC, vocês elaboram uma cartilha com sugestões para que as pessoas tenham cuidado? Sim, o IDEC está com campanhas no ar, sempre relacionado a isso, sobre cuidados que os consumidores devem ter nas compras online, nas contratações online, nas transações bancárias e não apenas no acesso à internet, porque os golpes virtuais, eles não necessariamente acontecem quando a pessoa está conectada ou está buscando compras ou contratações pela internet. As pessoas, às vezes, têm a sua privacidade, sua personalidade invadida a partir da violação das proteções dos seus dados pessoais. Então, em determinado momento em que o consumidor fez um cadastro numa loja, fez um cadastro num determinado site, a ausência de regras no Brasil de proteção de dados pessoais de uma forma mais evidente, de uma forma mais segura para os brasileiros, permite que hajam muitas transações obscuras e desconhecedoras da população brasileira sobre os dados pessoais. Ou seja, um dado pessoal que um consumidor possa ter cadastrado num determinado site, numa determinada promoção, com seu CPF, seu RG, seu endereço, seu nome, seus contatos telefônicos, isso facilmente é transacionado no Brasil. É muito frequente você fazer uma pesquisa, isso acontece comigo também, claro, você faz uma pesquisa sobre um determinado produto, uma calça, um determinado aparelho, um relógio, e aí você nota no seu e-mail, no seu celular, que parece que tem alguém lhe seguindo, né? Que vai, ah, sugestão de marcas, inclusive com preços, enfim. Como fazer para que você não seja seguido cada vez que você fizer uma consulta dessas? É possível? Paulo, hoje em dia, os grandes sites, os grandes conglomerados de portais de informações no mundo, eles são baseados nesse tipo de serviço de tecnologia, em que o consumidor, ao buscar informações, sites de pesquisas, redes sociais, sites de deslocamento e de GPS, por exemplo, em que o consumidor se cadastra, entrega ali suas informações pessoais, no seu uso rotineiro, ele já aderiu anteriormente, sem saber, na maioria das vezes, a condições em que ele acaba entregando todos os seus dados de pesquisa e seus dados pessoais em troca de receber publicidade. Então, a grande renda, a grande receita dessas grandes empresas que trabalham pela internet está em receber informações dos usuários, dos seus clientes. Os cadastros estão trocados. Exatamente. E você, quando acessa via internet numa primeira compra ou no primeiro acesso ali do navegador, ele coloca aquelas páginas praticamente sem fim que você vai ter que assinar embaixo, concorda, ninguém vai ler, vai concorda. E essas informações de um site que você pesquisou, de uma viagem que você estava pesquisando, sobre uma cidade para a qual você gostaria de visitar, um determinado produto que você gostaria de comprar, até o time de futebol em que a pessoa está fazendo uma pesquisa, isso tudo vira informações para que depois sejam trocadas com anunciantes para que esses consumidores recebam pelo seu e-mail, pelo seu site, pelo seu computador, pelo seu celular, colocar informações em propagandas específicas a respeito disso. Então, no Brasil, nós não temos regras que protejam o consumidor para que ele possa saber qual é o uso que os seus dados pessoais estão tendo por essas empresas e por outras também, e também o direito de exercer algum controle sobre isso. A gente tem ainda uma outra informação aqui sobre os alvos favoritos das fraudes. Eu queria que você comentasse, eu vou ler aqui, alvos favoritos traduzindo. Quem compra esse tipo de produto aqui é que está sendo atingido nessa proporção. Por exemplo, compradores de games, 17,1%. Compradores de celulares via online, via internet, 12,7%. Cine, artigos de cine e foto, 9,9%. Eletrônico, 6,1%. E informática, quer dizer, aí acho que confunde um pouco com ele separado da eletrônica, 5,6%, que seriam essas pessoas, esses consumidores os mais vulneráveis. Você teria algum comentário a fazer a respeito? Faz todo sentido que esses tipos de produtos, e visivelmente dá para ver que a questão do aumento, da elevação das compras e também dos alvos de fraudes, está relacionado a uma geração de pessoas... Games? Games são bem jovens, né? Geração de pessoas que têm uma elevada confiança nas compras pela internet. Eu acho que isso é importante, as pessoas realmente têm que ter o direito de confiar nas compras pela internet, e nós precisamos também que essas pessoas tenham consciência sobre os riscos que elas correm, não que elas devam parar de comprar, mas precisam entender quais são os riscos para saber se proteger e não cair em golpes, e também no exercício de cidadania, de forma que a gente possa ter um aperfeiçoamento das regras e dos direitos para que as pessoas não sejam alvos de golpes. Agora, parece que os idosos também são vulneráveis. Sim, a todas as pessoas que não têm, talvez, uma familiaridade, uma experiência, e o público mais idoso, por óbvio, por uma questão geracional, talvez, entenda, deposite um determinado nível de confiança inconsciente sobre sites, então são facilmente enganados. Tem uma falta de experiência a respeito de buscar informações sobre como se prevenir contra esses tipos de lesões, e é importante, então, que esse público seja levado em consideração na hora de se estabelecer políticas públicas de proteção dos seus dados pessoais e proteção também das suas receitas, do seu dinheiro, que é facilmente absorvido por golpes. Essas fraudes, elas costumam mudar de cara para que sejam cada vez mais atraentes. Hoje, cada vez menos pessoas usam o e-mail, aquele e-mail tradicional, mas eles vão lá, de vez em quando você abre lá, tem leitura, seu banco está pedindo que mude, novamente, seu cadastro vai mudar, você vai perder o acesso à sua conta. Isso aí é suspeitar que seja uma fraude. Agora, outro tipo de... nas redes sociais também isso ocorre, né? Quando você recebe, ah, a companhia tal, estou oferecendo, veja, passagens aéreas de graça, né? Enfim. É, o que a gente poderia destacar, alguns elementos que representam maior causa de fraudes e golpes que são praticados contra os consumidores, né? Talvez o maior deles são sites falsos. Então, propagandas que levam consumidores a acessar sites falsos e acabam ali fazendo compras que não existem, né? Entregam ali os dados dos seus cartões de crédito, cartões de débito, ou pagam boletos para lojas inexistentes e os telionatários recebem o dinheiro e não entregam nada porque essa não era a intenção deles. Uma outra também, caso de golpes comuns, são sites e redes sociais e outras estratégias, como até vírus, que acabam invadindo computadores e celulares e até mesmo videogames que hoje as pessoas jogam por meio da internet, seus aparelhos de videogame estão conectados pela internet e ali hoje em dia são entregues dados de cartões de crédito, cartões de débito. Então, essas informações são subtraídas por bandidos, por criminosos e são utilizados para adquirir produtos em nome dessas pessoas, sobre a conta dessas pessoas. Nós também temos situações graves, raras, mas acontecem muito, que são vírus que manipulam a emissão de boletos dentro dos computadores de consumidores. Nossa, me explica melhor isso aí. O consumidor vai fazer uma compra, vai emitir um boleto normalmente, às vezes dentro de um site de um banco, dentro de um site de uma financeira e ele ali está legitimamente para emitir um boleto. Mas aí o banco é obrigado a indenizar. Não, mas às vezes os vírus estão alocados dentro do aparelho do consumidor e na hora de emitir o boleto, o código de barra é alterado, propositadamente. Então, o consumidor imprime o boleto, que ele acha que é um boleto legítimo, porque ele acha que imprimiu diretamente em um site legítimo. Isso no computador do consumidor. No computador do consumidor. E na hora que ele vai fazer o pagamento, o código de barra está alterado. Em vez desse dinheiro ir para o banco, em vez desse recurso ir para a loja para onde ele está comprando, ele é desviado e vai para contas de pessoas criminosas que vão receber esse recurso e rapidamente conseguem eliminar essas contas e é de difícil rastreabilidade. Primeiro, como o consumidor pode evitar? Isso é bem difícil, porque é praticamente impossível de identificar. Olha, a dica que todos vão dizer e continuam dizendo e as pessoas talvez acabam não investindo isso. É importante ter programas e sistemas de proteção do seu próprio computador, né? Sistemas de firewall, sistemas de antivírus e seguir todas as dicas dos especialistas sobre como proteger e deixar seu computador protegido e atualizado quanto a isso. Mas acontece que muitos dos vírus vêm de pessoas que são, tipo assim, estilo máfia, vendendo proteção. Ah, aqui tem um antivírus e ali ele está colocando um vírus. E a própria internet, nesses casos, ela é um bom instrumento e ferramento para o consumidor sempre pesquisar. O consumidor na internet, ele infelizmente, ele para confiar, ele precisa desconfiar, Paulo. Então, ele, antes de fazer uma compra, ele precisa pesquisar a reputação daquele site, daquela ferramenta, daquela rede social, daquele software, daquele produto que ele quer comprar. A própria internet, normalmente, acaba entregando, por meio de fóruns e outros ambientes, reclamações e protestos de outros consumidores que foram vítimas desse golpe. O IDEC fornece meios para, informa, o IDEC tem um site, uma página que informa quem foram identificados já como fraudadores? O site do IDEC, o www.idec.org.br, informa várias dicas para os consumidores se prevenirem contra esse tipo de golpes. Os golpes, os sites que, as dicas, desculpa, que o IDEC acaba divulgando, informando, estão sempre muito atualizadas. Além disso, os PROCONs do Brasil, em seus sites, acabam sempre informando uma lista que é organizada e divulgada pelo PROCON de São Paulo, que acaba sendo compartilhada por todo o Brasil, sobre sites não recomendados. sites e lojas virtuais que são não recomendados exatamente por terem sido objeto de registro de reclamações e denúncias de consumidores. É claro que um golpista de grande proporção, ele troca, ele não mantém o mesmo site no ar aplicando golpes. É claro que essa lista, ela é constantemente atualizada e um consumidor ou um grupo de consumidores podem ser as primeiras vítimas daquele site, daquele domínio. Por isso, ele tem que avaliar a reputação. Se aquele site não tem reputações, se ele não tem recomendações, se ele nunca ouviu falar, ele deve sim desconfiar. Vamos falar, então, de fraudes envolvendo bancos aqui. Para a minha curiosidade, eu queria que você respondesse o seguinte. Eu constatei que recebo muitos e-mails de bancos dos quais eu nem conta tenho. Ah, Banco X quer que você renova o seu cadastro. Banco Y avisa. Você vai ter que mudar de senha. E o banco que eu uso, eu sempre consulto, eu ignoro, porque eu já vi que inclusive vem com a bandeirinha ali, vem com a logomarca do banco, parece uma coisa oficial. Só que aí, o que eu faço? Eu pego, tento mandar de volta, responder. Aí, eu vejo que não é o endereço para receber a mensagem, não é de quem mandou, na verdade, não é o endereço do meu banco. Então, é e-mail, eu só aceito quando eu estou dentro do site do banco, estou dentro do internet bank do meu banco. Isso é correto? Essa é uma providenciária? Esse é um comportamento, é bastante consciente que você deve seguir, né? E as pessoas devem seguir também esse exemplo. Agora, também já aconteceu comigo um outro, aí, como não sou a única vítima, eu estava dirigindo automóvel, parei, não atendi o celular e me ligou a atendente do banco avisando que o meu cartão de crédito tinha sido usado em Las Vegas para retirarem 301 reais e qualquer coisa. Eu falei, nunca fui lá, não gosto de jogar, enfim. E aí, em seguida, tentaram sacar 200 mil dólares. Mas como é que pode acontecer isso? Explica para mim. Bom, as pessoas devem ter a consciência de que as entidades, as empresas, os órgãos públicos, inclusive, que trabalham pela internet, por óbvio, adotam as estratégias, buscam adotar estratégias de segurança também, né? E conscientizam sempre os seus clientes, seus usuários sobre isso. Então, e-mails que o consumidor recebe ou mensagens telefônicas, que sejam, ou mensagens por redes sociais, em que alguém, seja uma empresa, uma pessoa, um órgão público ou até cartório, enviando documentos pela internet, se são situações em que o consumidor não reconhece como corriqueiras, como o banco enviando uma cobrança de uma dívida da qual ele desconhece essa cobrança enviada por e-mail, um cartório que envia uma notificação de cobrança, um aviso também por e-mail, um órgão como Polícia Federal ou Tribunal de Justiça que envia alguma determinada comunicação também por mensagem. Isso não é normal. E, ou seja, esses órgãos e entidades não costumam enviar essas comunicações exclusivamente por e-mail, né? Até mesmo por contatos telefônicos, ainda que sejam legítimos, deve o consumidor sempre exigir confirmações e demonstrações de que ele realmente está falando com o seu banco, com o cartório, com a polícia ou quem quer que seja que esteja entrando em contato. Esse tipo de golpe é muito comum, né? Aí é o envio de mensagens com cobranças, com notificações, com cartas, correspondências, para que o consumidor clique aqui, num link em que ele vai abrir um arquivo. Aquilo pode, sim, ser um vírus, um tal cavalo de Troia, que vai se registrar dentro do computador, do aparelho e vai absorver ali senhas e outras informações que vão ser utilizadas para práticas de crimes. Nessas situações em que acabam sendo realizadas compras, transações comerciais em nome do consumidor, que pode, provavelmente, ter ocorrido com você, alguma compra que foi feita pelo seu cartão de crédito, algum débito que foi feito na sua conta, ou até uma cobrança que você acabe recebendo de um produto ou um serviço que você não contratou. Isso, provavelmente, se deve a algum cadastro que você, porventura, tenha feito em algum momento na internet, ou até mesmo um vírus que absorveu seus dados, suas senhas e transações comerciais foram feitas em seu nome. É claro que em todas essas hipóteses que eu disse, Paulo, há, sim, responsabilidades das instituições financeiras e das administradoras de cartão de crédito. Ou porque se permitiram, por falhas em seus sistemas de segurança, que elas devem sempre manter atualizadas, falhas em seus sistemas que permitiram que essas informações sejam vazadas, ou até mesmo por não cuidar de alertar os seus consumidores. Às vezes, um consumidor é levado a acessar um site de um determinado banco ou uma instituição financeira, e esse site, a cópia desse site feita por um criminoso é tão perfeita, é tão perfeita, que nenhum consumidor consegue identificar, por mais rigoroso que ele seja, que ele está acessando um site falso. Ora, nesse caso, a instituição financeira que não cuidou para alertar os seus clientes sobre isso, para avisar as autoridades ou até derrubar esses sites falsos, se ela não tomou as medidas, ela poderá, sim, ser responsabilizada pelos prejuízos que o consumidor sofreu. Como é que está a nossa legislação concernente a essa questão das fraudes online? O que ele poderia melhorar? No que diz respeito à reparação dos danos, a nossa legislação tem sido bem utilizada pelos juízes, pelos magistrados. O nosso grande falha no Brasil, em que deixa o Brasil bastante atrasado, são as regras a respeito da proteção dos dados pessoais. Toda a América, a Europa, grande parte do mundo, a Ásia, já possuem regras bastante avançadas, que não só o Estado, mas também as empresas já estão adequadas a seguir. São regras que determinam que o consumidor tenha o direito ao consentimento sobre o uso dos seus dados, que o consumidor tenha controle sobre como os seus dados pessoais estão sendo utilizados. Se essas regras forem aprovadas no Brasil, e existem diversos projetos de lei tramitando no Congresso a respeito disso, se nós tivermos esse padrão de regras aprovadas no Brasil, nós vamos ter, consequentemente, o maior zelo das empresas a respeito disso, do poder público e das entidades privadas. Mas existe uma forte pressão para que essas regras não sejam aprovadas. Essa forte pressão vem, inclusive, das instituições financeiras, das grandes empresas que trabalham com sites de pesquisa e de grandes conglomerados econômicos que sentem nessas regras o maior custo, porque essas regras, claro, vão exigir o maior investimento dessas empresas. Portanto, tentam retardar esse padrão de proteção no Brasil, e é importante que o consumidor, o cidadão brasileiro, saiba, para que ele exija. Veja, Paulo, o cidadão brasileiro não é consciente sobre ser vítima disso, e ele não entende como o direito dele é tão violado quando seus dados não são protegidos. E por isso o cidadão brasileiro tem protestado pouco por isso. Ele acaba sendo vítima de situações que ele sequer sabe que ele está sendo vítima. Isso permite uma forte pressão de empresas para que esses projetos de lei não sejam apresentados. Recentemente, foi aprovada uma regra de cadastro positivo no Senado Federal. E isso é importante de ser revisto. O Senado Federal acabou aprovando uma regra de cadastro positivo, permitindo que todos os dados pessoais de consumidores brasileiros sejam entregues a empresas de proteção ao crédito, sem que o consumidor possa evitar, sem que o consumidor possa negar. Isso é importante de ser revisto pelos senadores da República e pelos deputados federais, para que a gente realmente tenha um avanço e o Brasil não fique tão atrás. Muito obrigado por sua presença aqui, Igor. Obrigado também ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que está sendo representado por você aqui. É sempre um prazer. Bande suas críticas e sugestões. O WhatsApp é 619-996-661616. Se quiser telefonar, ligue 0800-612211, número do Alô Senado. Para ver de novo ou baixar qualquer programa da TV Senado, acesse senado.leg.br.tv. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania. E até o próximo Cidadania. E aí 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 E aí